O que é o nome que tá lá dentro? Serviço de encanação, bom dia! O quê? Se você é encanador, então quem é o nome que tá lá dentro? Ei, o que é que tu tá fazendo aí, seu imundo? Corre, corre, liga pra polícia! Não, 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 não chama a polícia não, por favor! Eu tô aqui por causa da minha filha! Para de me dizer, bozo! O quê? Tô precisando de dinheiro, ninguém tá me dando trabalho, minha filha tá muito doente, eu preciso ajudá-la. Por favor, eu não sou nenhum delinquente não. Tudo bem, essa casa é grande, acredito que vai aparecer alguma coisa pra você fazer. Não precisa ficar assim. Levante, pegue suas coisas. Muito obrigado, muito obrigado. A senhora tem certeza disso? Como vai, Kevin? Oi senhora, tudo bem? Como é que a senhora tá? Eu também. Bom, tô só terminando aqui na cozinha e eu saio o curso, tá? Ah, tá certo, então já vou aproveitar e pagar o seu dia. Tá bom. Esse aqui é o seu dia. E esse aqui é um extra a mais. É muito, senhora? Não, 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 pode ficar. Você tem sido muito eficiente. E, aliás, é pra ajudar na saúde da sua filha. Qualquer coisa eu tô aqui, viu? Tô bom. E aí, você tem tudo aqui? Tô bom. Tô bom. Tô bom. Sua pizza Ah, obrigada Que estranho Não tá achando meu dinheiro aqui Posso ajudar? Você aceita cartão? Sim Senhora? Gostaria de saber onde estão os materiais de limpeza Ah, sim Os materiais de limpeza estão ali atrás Em cima do armário Tá bom, obrigada Nada Olá, tudo bem? Vim buscar a ferramenta Pode entrar Fala atrás Com licença Boa tarde Boa tarde André Agora a pouco eu escutei um barulho estranho Você pode dar uma levinha pra mim, por favor? Com certeza Obrigada Se quiser eu posso te ajudar aí, eu mexo com a parede também Ei, o que é que tu tá fazendo? Não se inventa não que tem nada da sua conta aqui não Pode ir deixando aí, desmeneceu não Isso é da senhora, viu? E eu vou dizer para essa situação aqui Senhora, a senhora precisa te montar uma coisa Estou muito ocupada, mas pode ir falando Não, é que o Kevin Senhora Tem uma pinguera muito forte na sua banheira Você pode ir comigo, André? Dá uma olhadinha, por favor? Posso ir Vamos Agora você pensa que vale Acho que não vai falar nada do que você viu, certo? Aí sabe o que tu vai achar justo Vai fazer isso, não tem Abriu as portas para ter oportunidade Acreditou na tua história Ela não precisa saber com que tipo de pessoa tu trabalhou Senhora, senhora, o casal tá procurando Meu celular, não sei onde eu coloquei Toma, meu, ele precisa salvar Você sempre me salvando, né, Kevin? Como você pode trair a confiança dessa senhora? Eu não fiz nada disso, não, senhora, eu juro Pra que você pegou uma celular? Mas eu não peguei, não Claro que não Deve ter sido um fantasma que colocou aí, né? Para de mentir Como você pode trair a confiança dela? Tu sabe muito bem que eu não peguei Mentiroso safado Eu sou mentiroso, né? Mentiroso aqui é você Tá bom, já chega Eu peço que desapareça agora da minha casa Mas não fiz isso, não, senhora Eu juro pra você Ele deve estar mentindo Agora você quer colocar a culpa no coitado do Kevin Dei graças a Deus Eu não tinha mais a polícia pra você Vá Fora da minha casa, agora Senhora, com todo o respeito Sou um cara que eu prezo muito pela boa índole Pelo caráter Jamais eu perdi minha liberdade Por conta de um bem material desse Eu digo mais a senhora A senhora tem um grande inimigo Dentro da sua casa Se a senhora procurar ele Não roubou só a sua celular, não Tenha cuidado Não roubou só a sua celular, não roubou só a sua celular André tinha razão Por que você está mexendo no meu dinheiro Por que você está mexendo no meu dinheiro? Não tem nada disso que a senhora está pensando Não tem que se justificar Eu vi tudo pelas câmeras Por favor, deixa eu me explicar Eu abri a porta da minha casa pra você E dei minha confiança Eu mandava dinheiro pra sua filha Por favor, eu posso explicar tudo Como você é todo Fala a verdade Sua filha não está doente, não é? Desaparece na minha casa agora Explica nada Explica nada Por favor Você não tem nada pra me explicar Bora, bora Desaparece Desaparece Por mais que tenham lhe traído Não deixe de acreditar nas pessoas Não deixe de acreditar nas pessoas